Voltamos à Clixlândia e vamos já falar do Vasco. O Vasco é um indomável amante de leões marinos. Aliás, é uma das maiores autoridades da Clixlândia, quiçá do mundo. Ainda assim, Vasco não era feliz. Até que um belo dia descobriu a neta de 100 megas da Clixlândia. Agora pode dar asas à sua segunda paixão, as chuecas. Ai, Clixlândia, doce Clixlândia. No Clix tens internet ao máximo e acessa a televisão e videoclube. E migra pelos a 6.100. Dá um Clix à tua vida. E migra pelos a 6.100. Dá um clix.